Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 980653458 ou 983157766. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. E pelas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, informa que hoje, na véspera do 1º de maio, vai apresentar um novo registro sindical, que segundo ele, sairá das páginas policiais para as páginas digitais. A medida vai permitir a redução de custos, agilidade maior e transparência. A portaria, que deve ser publicada amanhã, no Dia do Trabalhador, traz os passos necessários para o registro das entidades junto ao governo. Para que, fiéis ao seu mandato constitucional de estar ao serviço exclusivo da nação e não a de alguma pessoa, cessem de servir como instrumentos do regime ilegítimo para a opressão deste povo venezuelano e a violação sistemática de seus direitos humanos. Otávio do Rego Barros também confirmou que 25 militares venezuelanos pediram asilo na Embaixada Brasileira em Caracas, o que foi concedido pelo presidente Jair Bolsonaro. Pelas redes sociais, o presidente também se manifestou, disse que a situação da Venezuela preocupa e que vai agir ouvindo o Conselho de Defesa Nacional. Ele também disse que o Brasil vai atuar unido com outras nações que buscam a retomada da democracia na Venezuela. Nós temos 130 sugestões de pessoas a serem ouvidas com requerimentos já protocolados. A nossa ideia é ouvir por volta de 50, 60 pessoas durante o período de tramitação da comissão. As mais variadas, desde representantes de associações corporativas, técnicos, acadêmicos, a equipe econômica do ministério, então é variada. E quem serão as pessoas, isso será a decisão tomada pelo colegiado de coordenadores e pela votação dos requerimentos. Sobre prazo de votação, o presidente da comissão disse que quer votar na comissão especial em junho e trazer aqui para o plenário da Câmara no mês seguinte, julho. Já a oposição defende a votação só no segundo semestre. Veja aí o que diz o deputado Júlio Delgado. Acho pouco provável que a gente consiga votar em junho. Não é questão de retardar. Se a prudência necessária for para a gente aperfeiçoar o texto e tiver acolhimento de partidos, inclusive que hoje são da oposição a respeito de pontos que são negociáveis, porque nós não vamos transigir naquilo que é inegociável. Mas o que é negociável facilitar a aprovação da proposta, por que isso não pode ser votado em julho ou no segundo semestre, até porque a gente sabe que o ano fiscal de 2019 já está comprometido. Bom, a discussão do conteúdo, do mérito da proposta, começa em uma semana, terça-feira da semana que vem. Hoje, o IPEA promoveu um seminário sobre previdência e proteção social no Brasil. A expectativa do governo é economizar com o projeto inicial, original, um trilhão e duzentos bilhões de reais em dez anos. O que é o Brasil?